Está rolando em Barra do Piraí mais uma edição da exposição especializada em manga larga marchador organizada pelo Núcleo Sul Fluminense. O evento foi iniciado ontem com a recepção dos animais e as provas começaram hoje de manhã. A competição segue até sábado ao longo de todo o dia com 126 cavalos. A etapa de Barra do Piraí é considerada uma volta da modalidade ao habitat natural. Agora as exposições saíram das cidades, saíram dos tradicionais parques de exposições de cada município, porque eles até acabaram. E vieram para o campo, vieram para as fazendas como é aqui, o Aras Melfi. E isso possibilita a gente manter a tradição. São julgados três requisitos para definir o campeão da competição, que dá vaga no Campeonato Brasileiro de Manga Larga Marchador, que acontece no mês que vem em Campos dos Goitacazes. São avaliados os animais na morfologia e no andamento, na marcha dos animais. Além de uma prova funcional, que vai mostrar se aquele cavalo tem aptidão para estar em uma fazenda. A exposição acontece no Aras Melfi, com entrada liberada para o público. É convidar as pessoas a conhecer esse lugar novo. É um local onde a gente gosta de reunir amigos, gosta de reunir a família. A gente é apaixonado por cavalo, então acho que unir essas coisas vai ser muito bacana. E a gente fica muito feliz em receber todo mundo aqui. E conta com o apoio da Prefeitura. É uma honra para a Barra do Piraí receber tal evento. O cavalo e o nosso município têm uma história muito íntima. Ainda mais o Manga Larga Marchador. Fez história, faz história e fará história no nosso município.